Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Alves Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Agora, falando nisso, houve uma pergunta aqui de um aluno presente. Que eu gostaria que ele repetisse, porque acho que é uma coisa de interesse geral. Você quer falar mais perto para eles poderem ouvir? Bom, a gente ia no começo do curso falar de todos os pré-requisitos pessoais para a gente seguir na filosofia. E me parece que um, imprescindível, e que para você foi muito presente, muito constante, com essa confiança na capacidade de conhecê-lo. E me parece que ele foi imprescindível para você. E eu não tenho certeza que todos nós temos nesse mesmo grau. Eu acho que nós temos algumas dúvidas, algumas vacilações. E se não é o caso, de alguma forma você passar para a gente isso, como ter esse espírito. Bom, me lembro que uma das primeiras sentenças filosóficas que eu li... Então, repete de novo aqui, mais pertinho. Bem pertinho, bem pertinho. A gente, no começo do curso, ia discutir os pré-requisitos pessoais para a gente seguir na filosofia, antes de entrar propriamente nela. Me parece que, no seu caso, o que foi muito constante, muito presente sempre, foi essa confiança na capacidade de conhecer. E eu não sei se a gente, se os seus alunos, nós a temos. E se não é imprescindível, de alguma forma, passar isso para nós também. Então, agora todos ouviram a pergunta? Muito bem, uma das primeiras sentenças filosóficas que eu li, e que eu acho que foi decisiva para a minha vida, foi a de Hegel, quando ele disse, a confiança no poder do espírito é a primeira condição da investigação filosófica. Se você não acredita que é possível conhecer nada, então você não vai se aventurar, está certo? Num caminho de conhecimento. Se você não acredita que você pode vencer uma luta de boxe, você não subirá ao ringue. Se você está absolutamente convencido que você só vai apanhar, você certamente não irá lá. Se você já está apostando no fracasso, não vai dar. Agora, biograficamente, o que determinou que eu aceitasse essa premissa, e que eu exercesse essa confiança, foram fatos de ordem negativa que tiveram um efeito positivo, e esses fatos constituíram basicamente de uma solidão intelectual brutal, não ter com quem conversar. Não só não ter com quem conversar, como não ter, no início da minha vida, nenhuma perspectiva de ascensão social, nem de carreira como escritor, nem coisa nenhuma. Ou seja, aos vinte e poucos anos, eu cheguei à conclusão de que todas as portas estavam fechadas, eu não iria a parte alguma. Eu estava ali como um prisioneiro, num meio totalmente deprimente, intelectualmente deprimente, a um nível que hoje em dia vocês não podem nem imaginar. E eu coloquei para mim a seguinte coisa, eu desejo o conhecimento, eu desejo a compreensão da realidade, mesmo que eu não consiga fazer nada com ela socialmente, mesmo que eu não consiga transformá-la num trabalho. Na época eu estava trabalhando como jornalista, como copydesk, eu falei, bom, eu vou ficar o resto da minha vida corrigindo besteira que os outros escreveram, eu não tenho perspectiva profissional fora disso, ninguém vai se interessar pelo que eu estou estudando, nem dentro da minha família, nem em volta, e não obstante eu quero esse conhecimento, quero essa compreensão. da qual só haverá uma testemunha, é Deus. Deus sabe o que eu estou sabendo. Ele sabe muito mais do que eu sei, e se Ele sabe tudo, Ele pode me mostrar um pouquinho, à medida que eu for perguntando ou precisando. Então, vamos dizer, eu confiei no meu poder de conhecimento porque eu não tinha mais nada em quem confiar. Então, é uma situação enormemente compressiva que acabou tendo um efeito benéfico, no fim das contas. Eu sei que a maioria das pessoas que entram nesta ordem de estudos não tem esta, nem viveu a situação que eu vivi e nem tem esta confiança. Mas se não tem, é melhor você adquiri-la. Porque se você não confia no seu poder de conhecimento, você vai confiar em quê? Em mim? Ou nos autores que você lê? Aí você está liquidado, porque todos nós vamos te decepcionar, mesmo porque eu não estarei com você 24 horas por dia para tirar você das suas dúvidas. Nem eu, nem Platão, nem Aristóteles, nem ninguém. Então, lembra essa sentença de Hegel. Se você não confia na possibilidade de conhecimento, não entre nisso. Por outro lado, é preciso você lembrar que a possibilidade de conhecimento, ela se desenvolve e ela se manifesta no tempo. É outra frase que também sempre me impressionou. Veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo, dizia Santo Tomás daquilo. Portanto, às vezes, quando você tem uma pergunta, pode ser que você leve 20, 30, 40, 50 anos para responder. E se você não é capaz de suportar uma quantidade imensa de perguntas sem respostas, você também não vai poder avançar nem um metro no caminho da filosofia. Então, é preciso que você deixe de exigir a resposta imediata. Então, se você quer saber uma determinada coisa, mas aquilo permanece na sua mente como um enigma insolúvel, diga isso para você. Mas por que eu preciso saber disso exatamente agora? Por que eu não posso saber o ano que vem? Ou no fim da minha vida? Então, você tem que deixar, vamos dizer, que o próprio Deus dê a cronologia do que você vai compreender. É Ele que dirige o processo e não você. Ele é a fonte do conhecimento. Você está apenas pedindo. Você não é fonte. Você está recebendo. Você nem sabe de onde vem. Então, vamos dizer, a confiança no poder do conhecimento e a paciência com a ignorância são as duas condições sem as quais não vai. Está entendendo? Mas, lembre-se sempre disso. Quer dizer, você está estudando isso para quê? Qual é a sua finalidade? Se você pretende ser um intelectual acadêmico, aceitável nos meios universitários hoje em dia, você vai ter que praticar a filosofia como eles praticam. Eu sugiro, desista disso, porque isso é uma perversão. Por exemplo, se você vai na Últica, você vai ter que praticar lá o método do Guerrou e ficar lá destrinchando o texto pedacinho por pedacinho e você nunca vai sair disso. Eu acho até engraçado que quando se percebeu que os métodos da Últica eram totalmente estéreis, que depois de 50 anos não tinham produzido um único filósofo, então eles inventaram a história que não, nós não produzimos filósofos, mas nós produzimos excelentes historiadores da filosofia. Eu digo, me mostra uma história da filosofia escrita por um autor uspiano. Não tem nenhuma. Nem sequer da filosofia brasileira. Então, que historiadores é esses? São filósofos que não filosofam e historiadores que não escrevem livros de história. Eu falo, ah, então são filólogos que estudam o texto. Eu digo, me mostra uma obra filológica importante, escrita por alguém da Faculdade de Filosofia da USP. De um trabalho filológico, por exemplo, é isso que eu fiz com a Sabedoria das Leis Eternas. Não é uma edição crítica, mas é um trabalho filológico de reconstituição do texto. Pelo menos um trabalho inicial. Eu não vi que nenhum filósofo da USP tivesse tido esse trabalho com qualquer texto filosófico, porque eles só lidam com textos que já estão trabalhados, que já vêm em edições críticas da Europa, e onde todos os problemas textuais estão resolvidos. Então, simplesmente, não tem trabalho filológico a fazer. Se pegassem, por exemplo, algum filósofo brasileiro, mal publicado, etc., etc., bom, teriam esse problema, mas eles não se interessam por uma filosofia brasileira, só pela deles mesmo. E não vai dizer que o sujeito vai fazer um trabalho filológico no seu próprio texto. Não faz sentido. Então, tudo aquilo é um esforço vão. É uma perversão do conhecimento que vai fixar você para sempre no exame de picuinhas. Agora, uma coleção de picuinhas, organizada logicamente ou pedagogicamente, impressiona bastante, mas é só demonstração de força, não tem esse mesmo utilidade nenhuma. O objetivo da filosofia não é criar textos filosóficos, é criar filósofos. E o filósofo é o direito capaz de vivenciar a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. É claro que é uma unidade tensional, porque a todos os momentos você entra novos elementos antagônicos que você tem que rearmolizá-los de novo, de novo, de novo, reconhecendo sempre as fotos de contradição e de tensão insolúveis. Mas este é o seu esforço, é isso que você se propôs, é isso que Sócrates fez, é isso que Platão fez, é isso que Aristóteles fez. E, como eu acredito ter demonstrado isso no curso História Essencial da Filosofia, a história da filosofia não ter unidade sob aspecto nenhum, essa unidade que Hegel pretende ver, que Solovell pretende ver, que Daron de Cavino pretende ver, essa unidade não existe, ela é uma construção, ex post facto, e a filosofia só tem alguma unidade enquanto sucessão de respostas e de reações a uma proposta inicial. Reações que podem chegar até a rejeição completa da proposta. É como se viu, por exemplo, em Nietzsche, ou, vamos dizer, no próprio Wittgenstein, quer dizer, ele não aceita o projeto filosófico. E ele faz uma crítica, então, baseada, vamos dizer, em experiências como essa, de que quando você mora o mundo acaba, que é uma bobagem, evidentemente. Então, baseado nessas suas experiências profundíssimas, o gente faz uma crítica de toda a filosofia, e as pessoas ainda... não, tem gente que está desocupada o suficiente para prestar atenção nisso. Agora, se o seu problema é demonstrar conhecimento filosófico, cultura filosófica, segundo os cânones da universidade, especialmente da universidade brasileira, ah, então, meu filho, você vai ter que examinar muitos textos com muito cuidado, e você mostrar que você dominou aquilo nos mais mínimos detalhes. Agora, você pode passar a vida fazendo isso sem perceber qual é a experiência cognitiva fundamental que está ali. Por quê? Às vezes, quando você percebe, depois de você ter perdido anos da sua vida destrinchando o texto filosófico, quando você descobre a experiência fundamental e você diz, é só isto? É esta bobagem? Hã? Eu digo, olha, daí você vai ter que confessar que você foi feito de palhaço. Eu perdi meu precioso tempo. Eu, por experiência, sei que quando as pessoas acreditam em uma palhaçada, quando elas percebem que é palhaçada, elas entram em uma crise. Em vez de confessar, olha, paguei mico de novo. Olha, eu paguei mico inúmeras vezes. Eu passei por inúmeras experiências desse tipo, não só com autores, mas entrando em grupos, em organizações, etc, etc. Só que, esta é a segunda parte da pergunta que o nosso aluno Fábio tinha feito aqui. Em cada uma dessas ocasiões, eu entrava com a seguinte disposição. E é como você deve entrar no estudo de qualquer autor filosófico, ou no estudo de qualquer escola filosófica, ou escola mística, ou seja lá o que for. Eu vou fazer tudo o que me mandarem, e vou fazer com toda a boa vontade do mundo, sem criticar. Sem criticar, sem analisar, nem comendo nenhum. Para eu perceber qual é o resultado. Ou seja, que resultado se obtém quando se segue essa instrução da maneira mais honesta e obediente possível, sem nada colocar nela nem tirar, sem alterar nada. Então, foi assim que eu li vários filósofos seguindo o trajeto deles, até o momento em que eu percebesse qual era a experiência filosófica fundamental, e daí eu poderia dizer bom, isto vale alguma coisa ou não vale nada. Do mesmo modo, por exemplo, quando eu entrei no grupo gurdjafiano, me submetei a todas aquelas práticas horrorosas do gurdjaf, aquelas disciplinas, fiz tudo aquilo, sabe, de bom coração, sem nada afirmar, nem negar. Entrei com o verdadeiro espírito experimental. Agora, você não pode entrar com o espírito experimental crítico, analisando cada coisa, não pode fazer isso, porque senão você não tem experiência. Você tem uma barreira intelectual que te impede de participar da experiência. Agora, esta participação sincera, sem adesão total, nem repulsa, é uma coisa que é difícil de fazer. E eu vejo que eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Quando as pessoas entram, sei lá, no Partido Comunista, num grupo gurdjafiano, na escola teosófica, no seixo no iêê, ou qualquer coisa assim, ou elas entram com o espírito crítico, ou entram de todo o coração crendo naquilo. Ora, isso quer dizer que se você se decepcionar com a coisa, então seu mundo caiu, você vai ter uma crise. Eu, se eu fosse ter uma crise, cada vez que eu me decepcionei com uma coisa dessa, eu estaria morto já. Mas, como eu entrava com este espírito de total boa vontade, de viver uma experiência, e só isto, então, eu entrava para um lado, saía pelo outro, sem nada sofrer, a não ser, às vezes, alguma inimizade que me sobrava, e levando a experiência. Então, eu estava contando aqui, eu fiz oito psicanálises, cada uma delas foi uma experiência. Então, quando eu digo, tudo isso não serve para nada, eu sei o que eu estou falando, mas, eu vivi aquilo com toda boa vontade, sem medo de ser alterado, mas eu não precisava ter esse medo, por quê? Porque eu sabia que no fundo de mim permanecia algo que era inalterado, que era o quê? A confiança no conhecimento, e a confiança no guiamento divino do conhecimento. Ele falou, olha, eu não sei o que é isso, eu não sei no que vai dar, mas Deus sabe. Então, mais dia, menos dia, Ele me faz, se eu agir honestamente, em todos os passos da experiência, Deus me mostrará o que eu quero saber. Sempre mostrou, isso nunca falhou. às vezes, certas experiências nos levam a conclusões paradoxais, ou enormemente complexas, difíceis de transmitir. Por exemplo, a minha experiência com o estudo da astrologia. Olha, a astrologia é um bicho de sete cabeças, é um mar de contradições que não acaba mais. Acho que não tem um livro de astrologia que diga a mesma coisa que o outro. Então, isso aqui, eu pensei assim, isso vai me dar muito trabalho, vai levar muitos anos para chegar a uma conclusão. Então, eu fiquei no meio daquilo, sem afirmar nem negar, com espírito experimental, e cheguei a umas tantas conclusões que eu expus nos cursos da chamada astrocaracterologia. Quando eu expus essas conclusões, eu vi que eu estava livre daquele assunto, eu falei, não preciso mais estudar esse assunto. Por quê? Porque eu cheguei a X conclusões e daqui para adiante eu estou livre para tratar de outros assuntos. Agora, eu lembro que uma vez um parente meu, quando soube que eu estava estudando o negócio de astrologia, ele falou, mas você acredita mesmo nisso ou é um meio de vida? Eu falei, agora você me pegou, porque nem uma coisa e nem a outra. é, como dizem, é uma experiência cognitiva que eu estou fazendo, mas você não vai entender o que eu estou querendo dizer com experiência cognitiva, porque você só concebe duas coisas, ou crença, ou trapassa. Então, você só concebe dois tipos de seres humanos, o vigarista e o otário. Eu gostaria de não ser nenhuma coisa nem a outra, mas isso parece que está além da imaginação nacional. Então, quando você lê um autor, sobretudo, quando é um autor que está exigindo de você, no início, a aceitação de certas afirmações que, no fundo, você não pode aceitar, ele conhece o espírito que você tem que entrar. Bom, vamos ver no que vai dar. Então, você se deixa conduzir para aquele autor, mas sempre procurando, por trás do texto, o ser humano real, que teve uma experiência cognitiva real. Vamos dizer, quem é esse cara? Vamos ver o que ele tem a me dizer. E você vai ver, às vezes, por trás de um conjunto de construções lógicas, enormemente complicadas, a experiência cognitiva é de uma pobreza patética. daí você fala, perdi meu tempo. Eu acho que eu perdi meu tempo estudando Kant. Há uns três ou quatro anos, nem surgiu, não sabia como sair. Descartes, não, Descartes foi mais rápido. Descartes, logo na primeira, eu já percebi, quando ele diz que ele, que aquela, que o cógeto, não é um raciocínio que ele fez, mas experiências cognitivas que ele viveu, que eu digo, não é não. A experiência cognitiva, tal como você está descrevendo, não pode ser vivida. Ela não pode acontecer. A sua experiência cognitiva foi outra. E você está escondendo a sua verdadeira experiência cognitiva por trás dessa. A experiência cognitiva dele, que eu descrevi na segunda parte do Descartes e a psicologia da dúvida, foi uma experiência terrorífica de confronto com o demônio. Esta foi a verdadeira experiência que ele teve. E ele, então, disfarça, querendo dizer que foi uma experiência científica que ele fez. Não foi. Então, no caso, o próprio relato que ele oferece da experiência encobra a verdadeira experiência. E aí você precisa cavar, não o texto, mas as condições sem as quais o texto não poderia ser escrito. Presta atenção. Analisando o texto, você nunca vai perceber isso. Isso não está no texto. Agora, se você tomar o texto não como conteúdo da filosofia, mas como expressão parcial, posterior, temporária e deficiente de certas experiências cognitivas, você chega até as experiências cognitivas, a revivencia, e aí você entende a filosofia. Agora aqui... Eu, oi, 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 oi. Eu, oi, oi, oi... Oi, 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 oi... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto